Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, eu abri, né, a minha conta na cooperativa do Cicobi e assim eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre essa conta, né, porque eu abri pelo aplicativo no meu celular e fiquei com muitas dúvidas e eu tenho certeza que muitas pessoas aí tem dúvida também em relação a essa conta por aplicativo, se ela tem algum custo, quais são os benefícios delas. Então, gente, é um aplicativo muito completo, vocês podem ver aí que tem várias opções, né, muitas, muitas coisas mesmo como conta capital, investimentos, crédito, consórcio, previdência, seguros, cartões e muito mais, né, PIX, conta corrente, é um banco assim completíssimo, gente, né, a cooperativa. Então, eu fiquei sem saber direito como é que funcionava as coisas e simplesmente fui lá e baixei o aplicativo, fiz o espaço tudo direitinho e abri a conta. Então, eu fui ter o chat, né, lá deles pra perguntar se tinha algum custo, como é que funcionava a conta e aí veio a opção, né, pra me falar com a minha cooperativa, porque eu tava falando com assistente virtual, aí eu coloquei a opção falar com a minha cooperativa, então veio uma moça a falar comigo e aí ela me direcionou diretamente para o WhatsApp e por lá a gente começou, nós começamos a conversar e eu tirei as minhas dúvidas todas com ela. Então, aí vocês podem estar vendo aí, né, a conversa que eu tive com ela, ela me mandou inicialmente, ela falou, Olá, Ieda, agradecemos o seu interesse em busca do Cicobi. Então, aí eu fui perguntando, né, com ela e é muito legal porque você pergunta, a pessoa responde na hora, é uma conversa pelo WhatsApp muito bacana, gostei disso, da cooperativa Cicobi. Então, eu fiquei sabendo, né, que a pessoa pagava uma taxa de 20 reais por outros YouTube aí, aí eu fui mais a fundo e perguntei pra ela como é que funcionava essa taxa de 20 reais e ela falou que realmente, sim, precisava depositar esses 20 reais na conta capital, né, de início, na abertura da conta. É por isso que é muito importante, gente, a gente lê aquele termo de adesão quando a gente abre as contas bancárias ou vai fazer um cartão de crédito, aparece o termo, né, pra gente aceitar e a gente tem que ler antes. E eu não tenho esse hábito de ler, eu já vou logo confirmando, eu pulo essa etapa. E assim, pelo menos na minha conta, fora isso, né, ela falou que tem um pacote que nós temos que pagar, né, mensalmente. É, o pacote de tarifa do meu é o econômico, né, ela falou que colocou o mais econômico que custa 13 reais e 25 centavos. E também tem o valor da conta capital mensalmente dos associados que custa 16,76. Esse valor, ela disse que a pessoa tem no final do ano lucros, né, com os associados do CINCOB. Então, esse valor que vocês estão vendo aí de 16 reais e 76 centavos são da taxa de associados, né, e ela disse que você fica um ano lá depositando e no final de ano tem os lucros dos associados lá do CINCOB. Então, eu perguntei pra ela, né, se eu tinha opção de não querer ser associado, querer só pagar os 13 reais e 25 centavos, que é pra você ter as, fazer as movimentações da conta, né, da sua conta corrente, ter direito a crédito, cartão de crédito, atalão de cheque, empréstimos bancário e muito mais aí, né. Então, ela me informou que pra mim ter direito, né, a esses benefícios eu teria que estar pagando, né, a taxa de manutenção da conta corrente, que é de 13 reais e 25 centavos. Então, aí eu concordei com ela, né, perguntei qual a data que eu poderia estar pagando esse valor. Aí ela falou, perguntou qual a data ficaria melhor pra mim, eu escolhi o dia 25, todo dia 25 eu vou ter que depositar esse valor lá, pra tá, é, tendo os benefícios da conta corrente, né, da cooperativa do CINCOB. Em relação ao cartão de crédito, gente, eu não via, toda vez que eu tocava na opção crédito, falava que não tinha nenhum cartão de crédito disponível pra mim no momento. Aí eu fui lá, voltei novamente, falei pra ela que eu tinha interesse ao cartão de crédito do CINCOB, e aí ela foi, me pediu, né, me mandou uma lista de documentos que eu tinha que enviar pra ela, pelo WhatsApp, eu enviei as fotos de comprovante de endereço, RG, se for casado, certidão de casamento, CPF e assinatura por anexo, é muitas coisas que eles exigem pra liberar o cartão de crédito. Pelo menos pra mim foi assim. Me pediram também comprovante de renda, gente, mas como eu não tinha, ela fez pra mim, né, uma declaração de renda lá, e aí mandou pra mim imprimir, tirar uma foto, assinar o documento e enviar novamente pelo WhatsApp. Gente, a declaração de rendimentos, né, que ela fez pra mim, ela colocou declaro da Sociedade Cooperativa de Crédito da LTDA, se cobre, coopere para fins de confecção de cadastro de análise de crédito que obtenho mensalmente o rendimento do valor tal provente da minha atividade como cabeleleira, vendedora de cosméticos, etc. E aí na declaração ela escreveu mais, né, eu assumo o compromisso de informar e acessar a cooperativa mediante eventual desenquadramento presente de situação e estou ciente de que falsidade na prestação dessas informações me justirar as penalidades previstas na legislação criminal relativa à falsidade ideológica do artigo 299 do Código Penal. Aí colocou a data, tá, o direitinho, e aí tá o nome. Embaixo tá meu nome, aí meu CPF, a linha pra mim fazer a assinatura, então eu imprimi esse documento, assinei, tirei uma foto e mandei pra ela. Também assim, ela me mandou outro documento pra mim imprimir, que é um termo de assinaturas, eu tive que fazer minha assinatura quatro vezes nesse termo, tirar uma foto também e mandar pra ela. Todos esses documentos eu tive que imprimir e enviar junto com as fotos do comprovante de residência, né, o RG, minha certidão de casamentos, etc. Como vocês estão vendo aí os documentos que ela pediu. Mandei tudo pra ela. Aí só depois ela disse que aí sim eu tinha feito a solicitação do cartão de crédito e aí depois de uns quatro ou cinco dias ela me mandou um código de rastreio do meu cartão de crédito. Eu tô esperando chegar, o cartão ainda não chegou e assim quando chegar eu vou estar gravando um vídeo pra vocês falando sobre o limite, né, sobre se ele tem anuidade ou não e vou estar explicando pra vocês sobre esse cartão de crédito quando chegar do Cicobi. Então, meus amores, pra abrir a conta é super fácil sim, mas pra mim teve essas pendências que eu não gostei de ter que estar imprimindo o documento pra quem tá mandando, fotos pelo WhatsApp. Eu achei que tem esses bancos digitais aí, muitos que é muito simples e fácil, você só faz só a sua apertura de conta, né, e lá você já manda as suas fotos dos seus documentos e lá já fala se você vai aprovado ou não no cartão de crédito e tal. E o Cicobi não, eu tive que mandar assim que eu fiz a abertura da conta, meus dados, minhas fotos, documentos, tudo certinho e depois pra solicitar o meu cartão de crédito pelo WhatsApp, eu tive que mandar novamente todos os documentos e ainda mais que ela me pediu. Gente, eu vou estar encerrando por aqui, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Deixe o like, gente, deixe os comentários de vocês que eu vou estar respondendo com muito carinho. Se vocês são novos por aqui, né, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, que é muito importante. Um beijo, fique com Deus. Um beijo, fique com Deus.